E olha, o medo da dengue tem deixado autoridades em alerta, não só em imóveis prontos, viu? Os que também estão em obras têm chamado e recebido a atenção. É que esses canteiros podem esconder uma série de criadouros. É só o céu ficar nublado para os operários desta obra em Arasatuba entrar em alerta. É que toda vez que chove, esse pessoal aqui tem uma missão. Eliminar toda a água acumulada para impedir a presença do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika e da chikungunha. Quando acontece de chover num dia, fazemos um multirão no dia seguinte para que a gente possa retirar todas essas águas que fiquem poçadas em determinados lugares, né? Caixa de passagem na fiação elétrica enquanto não está energizada, poço do elevador enquanto também não está coberto. Nós pegamos alguns funcionários para fazer essa retirada da água. Em prédios como este, muitas vezes há pavimentos abertos, sem paredes, ou o sistema de escoamento da água da chuva ainda não está pronto. Esses locais podem se transformar facilmente em criadouros para o mosquito. Então é preciso agir rápido, já que o Aedes aegypti leva apenas três dias para fazer todo o ciclo. Tenho medo da hemorrágica, muito medo dela, então eu tento evitar o mais possível correr de pontos onde tenha dengue, né? A gente tenta manter sempre o ambiente tranquilo e se está sabendo que tem dengue por perto, a gente já está tendo aquele pavor, porque a gente lembra do que a gente sofreu quando a gente estava com essa doença. Para garantir que vizinhos do local, a sociedade, principalmente os funcionários da obra, estejam protegidos da praga urbana, esses trabalhadores desta outra construção em outro ponto da cidade também não medem esforços para combater a dengue. A gente faz o possível para resolver de imediato, igual por exemplo a questão da areia, de recolher, de preservar a obra contra os focos, mas às vezes não é o suficiente. Então a gente entra em contato com empresas que trabalham com esse tipo de produto e eles vêm até a obra e fazem o trabalho de detetização, ou nesse caso dos mosquitos, eles que jogam os produtos químicos para a gente, que a gente não tem autorização, então aí fica a critério da empresa. Medidas simples que fazem uma enorme diferença. Já que Aracatuba corre neste ano um grande risco de sofrer uma epidemia de dengue. O motivo é que o índice de infestação de larvas está altíssimo. O primeiro índice que mede a infestação por Aedes aegypti, realizado no mês passado, apontou a presença de larvas em 13,4% dos imóveis visitados, quando o máximo tolerado pelo Ministério da Saúde é 1%. Em 2017, foram registrados na cidade 103 casos de dengue e uma morte. Já este ano, são cinco casos confirmados e nenhuma morte. Para zerar de vez os casos da doença no município, é preciso continuar o trabalho de prevenção. Esse procedimento que vocês começaram a adotar aqui, você leva isso para a sua casa também? Com certeza, isso tem que levar para casa, principalmente, que é onde fica a nossa família. Levar para casa para tomar os mesmos cuidados lá e aqui. E aí E aí